Olá pessoal do Pecuária Forte, estou em Sapucaia, no Rio de Janeiro, mostrando o caso de sucesso da fazenda Dois Irmãos. 530 litros de leite produzidos diariamente e eles passaram a receber 4 centavos por litro de bonificação graças aos baixos índices da contagem de células somáticas. Qual produto é utilizado aqui? Claro que tem Real H nessa história e já já eu mostro pra você. A produção de leite do pecuarista Rogério Teixeira Chaves tem apenas 3 anos, portanto não é exagero dizer que ele está apenas começando. E para começar bem, Rogério cuida muito para investir somente em tecnologias que tragam retorno para a sua produção. O MAST-100, medicamento homeopático que previne mastites e ajuda a reduzir a contagem de células somáticas, é um dos destaques na produção da fazenda Dois Irmãos. Ele apresentou diferenças práticas na quantidade de grumos, o que foi facilmente observado na hora de passar o leite pela peneira. Como a gente era muito cru no negócio, né? Então a gente vai pegando essa experiência de todo mundo aí e vai desenvolvendo. O MAST-100, por exemplo, a gente tinha uma ordem aqui que a gente chamava de balde ao pé. Então aquela lata que ela enchia de 40 litros, você virava ela duas, três vezes para você colocar o leite naquela peneirinha, você tinha que tirar porque dava aquela gordura. E depois que a gente passou a usar o produto MAST-100, você pegava a lata de 40 litros e ela passava direto ali. A questão da CCS melhorou aqui? A CCS nossa aqui, ela está abaixo de 400 hoje. É considerado boa, entendeu? Mas a gente está trabalhando agora para voltar ela aos 200 outra vez. E isso aí a gente é bonificado, né? Por ter essa qualidade aí. Chega a ganhar quantos centavos a mais no leite? Abaixo de 400 hoje, você ganha 4 centavos. E abaixo de 200, você ganha 6 centavos. Quando as verrugas se tornaram um problema na fazenda dos irmãos, o medicamento utilizado foi o papilomazin. Mais uma vez, os resultados não deixaram a desejar. Uma nuvilha que ela estava toda feia, toda cheia de verruga, ela... Aquilo melhorou muito, mas acabou. Melhorou não, zerou. Zerou ela. Quanto tempo mais? Ela foi numa faixa de uns 4 meses mais ou menos. Que ela ficou lisa mesmo, entendeu? Então, muito bom produto. Está satisfeito com a Real H? Muita coisa, muito satisfeito mesmo. No caso, quem me atende aqui é o Silvio, ele veio aqui. No início aqui, a assistência dele também ajudou muito. Ele sempre ajudando muito, perguntava como é que estava, como é que está. Mesmo sem o saber, ele vinha na propriedade também, visitava também. Então, isso também, essa ajuda também foi fundamental dele também. Tchau, tchau, tchau.